Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 livros que serão lançados esse ano e eu quero muito ler. E outros 3 que eu já li, mas eu quero muito reler, é agora em português. Antes de mais nada, vou deixar avisado que aqui na descrição vai ter já aquele tradicional listão com todas as informações sobre esses livros, link pra compra, se já tiver disponível alguma pra venda ou coisa do tipo. Nome em português, nome em inglês, informações, vídeos. Eu vou primeiro então falar sobre os 10 livros que eu quero ler, porque eu ainda não li. E no finalzinho do vídeo eu falo sobre os 3 que eu acabei lendo em inglês, porque realmente eu sou essa pessoa um pouco, né, ansiosa. Então eu já fiz isso. O primeiro livro da lista que eu quero muito, muito, muito ler é Vampires Never Get Old, que é um livro com uma coleção de vários contos sobre vampiros. E um desses contos é da minha diva maravilhosa, perfeita, em que é Vichuab. E, inclusive, esse conto vai ser adaptado para uma série da Netflix chamada First Kill. O conto especificamente é sobre uma menina que ela é vampira, e ela é de uma família muito tradicional de vampiros. E tem uma outra menina que ela é de uma família muito tradicional de caçadores de vampiros. E você já muito provavelmente, né, já sabe do que vai acontecer aí, essa coisa do Animistro Lovers. E é isso. Eu sei que vai ter série, é sáfico, porque tem meninas pegando, e é vampiros e tem Vichuab. Então, assim, isso daí já, pra mim, é um argumento de querer ler esse livro. E vai ser lançado em algum momento de 2021 pela Galera Record. Outro livro que eu quero muito ler é o terceiro livro de Simon Snow. Esse livro aqui, no caso, é o Carry On, que foi relançado agora pela seguinte, como Seguindo em Frente. E o segundo livro eu ainda não li, mas espero fazer isso muito em breve. E o terceiro livro, que é o Any Way The Wind Blows, vai ser lançado muito provavelmente, assim, perto pelo que eu já vi na internet. Vai ser próximo do lançamento lá nos Estados Unidos. Então, é aí por meio de junho, mais ou menos. Junho, julho. Essa história daqui, ela é muito, muito, muito legal. É muito divertida falar sobre um garoto que ele é bruxo, e ele é meio que prometido, assim, sabe? Aquela pessoa da profecia que vai destruir o vilão. E aí rola um romance entre o Simon e o Bass, que é um outro garoto bad boy ali da escola, que eles nunca se deram bem. E aí, ao longo desse livro aqui, eles vão acabar também nessa coisa de inimigos para amantes. E é incrível. Eu amei muito esse primeiro livro. E se tudo der certo, eu vou ler o segundo e o terceiro ainda esse ano. Por favor. Outro livro daqui da lista, que inclusive vai ser lançado, assim, muito em breve, é How It All Blew Up. Que, recentemente, foi confirmado o nome em português. Que vai ser lançado pela editora Alt, muito provavelmente, nesse iniciozinho aqui do ano. E é basicamente sobre um garoto que, ele aparentemente, ele se assumiu e aí ele foge. E é só isso que eu sei. Eu não procurei muito sobre esse livro, porque eu amei a capa gringa. Então, assim, eu falei, preciso ler esse livro só por causa da capa. E aí, eu não fui muito atrás do que realmente esse livro se passa. Mas, aparentemente, é realmente sobre isso. De um garoto, ele foge. E aí, rola aí de umas coisas que ele tá falando sobre o passado. Mas, de qualquer forma, eu quero muito ler esse livro, porque, justamente, ele é um desses livros que ele tá super hypado. Que todo mundo que lê ama, incrível, maravilhoso, favorito. Então, assim. Então, realmente, eu já estou indo no fluxo das pessoas. E eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês conferirem mais informações sobre esse livro. E aí, você vai lá e fica mais informado do que eu, porque, realmente, eu quero ser pego de surpresa. Outro livro que eu também tô nessa mesma vibe, de que eu sei o mínimo da história e eu não quero saber mais, é Cinderela Está Morta. Que é, na verdade, o nome em inglês é Cinderela's Dead. Mas, também, já foi divulgado o título em português. Pela Galera Record, que vai ser lançado no segundo semestre, eu quero muito ler esse livro. Porque, basicamente, ele é uma releitura de Cinderela. Ela é sáfica. E ela é negra. E parece que rola uns elementos de fantasia. Eu não sei, realmente, se essa história, ela é mais voltada pra o público juvenil, aquela coisa ali, entrando na escola. Ou se é, já, um jovem adulto, do tipo, entrando na faculdade. Mas, de qualquer forma, eu estou muito animado pra essa história, porque ela tem, primeiro, que muitos graus de representatividade. E, segundo, porque eu acho que é uma fantasia também muito legal. E, inclusive, tá também mega hiper power hypada lá nos Estados Unidos. E, também, falando em hype, um livro que eu estou muito, muito, muito ansioso para ler é a sequência de Pergaminhos Vermelhos da Magia, que eu peguei essa edição aqui em inglês. O segundo livro dessa série, que fala sobre o Magnus e o Alec, vai ser lançado, também, nesse primeiro semestre, pela Galera Record, que se chama O Livro Branco Perdido. Eu estou muito empolgado por essa história, porque, justamente, ela se passa depois dos eventos de Instrumentos Mortais. Enquanto o Pergaminhos Vermelhos se passava entre o terceiro e o quarto livro, se eu não me engano. Esse daqui vai se passar depois. Então, vão ter coisas aí acontecendo, e vai ser uma aventura deles. Eles vão, enquanto no primeiro livro eles estavam ali em Paris e em alguns lugares da Europa, esse segundo parece que já vai começar com eles indo para Xangai. Então, eu estou muito curioso, porque acontece uma coisa, no finalzinho de Instrumentos Mortais, que eu amei. E, nesse livro, como se passa depois, já vai ter essa coisa ali, né? Se você já leu, você sabe o que eu estou falando. E eu acho muito fofo, porque eles são incríveis, eles são um casal maravilhoso. Então, assim, eu estou muito ansioso. Outro livro que eu também quero muito ler é o novo livro de Victoria Veard, que é a autora de A Rainha Vermelha. O nome do livro vai se chamar Helmbreaker, se eu não me engano, já tem capa, está aqui do ladinho. E vai ser também uma série de fantasia, que esse daí é o primeiro livro. Ela já divulgou algumas informações, como, por exemplo, que vai ter, tipo assim, muitos personagens, igual ela fez em A Rainha Vermelha. E eu gostei muito dos livros da Rainha Vermelha. Também não sei absolutamente nada sobre a história, especificamente falando, porque eu quero ser pego de surpresa justamente para não criar expectativa. Então, eu estou muito curioso, quero muito, muito, muito ler esse livro também, e vai ser lançado ainda esse ano pela editora seguinte. Outro livro que eu também quero muito ler é Darius the Great is Not Okay, que vai ser lançado pela HarperCollins esse ano também, que é um livro sobre um menino que ele se chama Darius, o Grande, e ele vai visitar o Irã, a sua família, pela primeira vez, e lá ele conhece um menininho que vai acabar mudando a sua vida. Aparentemente, é uma história LGBT, pelo menos assim. Foi o clickbait que me deu vontade de ler esse livro. Se não for LGBT, eu vou ficar muito triste. Eu acho que é um livro LGBT porque no segundo, que se chama Darius the Great Deserves Better, tem dois meninos na capa entre o Darius. Então, assim, sabe, parece que ele tem que decidir entre esses dois meninos. Pode ser que seja isso? Pode ser que seja o clickbait? Pode ser. Não sei, vou ter que ler o livro para descobrir. Eu quero muito ler esse livro justamente para fugir um pouco desse aspecto da gente sempre estar lendo coisas que se passam nos Estados Unidos, e parece aí uma coisa legal para a gente conhecer realmente o Oriente Médio, e eu estou curiosíssimo. Eu amo as duas capas originais, eu espero muito que a HarperCollins lance com essa capa aqui no Brasil, ou pelo menos tem a gente fazer uma versão, assim, igualmente bonita, porque eu amei muito mesmo, e eu estou muito curioso para ler. Se você já leu, por favor, me deixe aqui nos comentários. Outro livro que eu também quero muito ler e que está super hypado é The City We Became, que vai ser lançado aqui no Brasil pela editora Suma. É uma dessas fixões científicas da NK... não sei o nome. Esse livro é o primeiro livro de uma série que vai envolver fixo-científica e fantasia ao mesmo tempo, então, assim, eu já amei. Pelo que eu li muito por alto no Goodreads, parece que essa série vai ser sobre cidades que elas têm meio que como se fossem guardiões, e aí, no caso, Nova York tem cinco guardiões, que são cinco almas, que eles formam nessa cidade, né? Por isso que é The City We Became, porque as pessoas viraram uma cidade. Uma coisa assim, essa autora é super hypada, super famosa, jogando vários prêmios, e a capa também é maravilhosa. Então, assim, estou muito, muito, muito curioso para ler. Inclusive, esse livro também ajuda a cumprir minha meta de leituras desse ano, vou deixar aqui nos cards, que é ler mais autoras negras. Outro livro que também vai ajudar a minha meta é a sequência de Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes e da Ilana Kazoi. Parece que esse ano está previsto para lançar o Boa Tarde, Verônica. Pelo menos é o que eles estavam divulgando no ano passado, porque eles estavam escrevendo esse livro juntos no período de quarentena. E eu espero muito, muito, muito que lancem o segundo, porque eu realmente estou muito curioso. Eu li o primeiro livro há muito tempo, eu li quando lançou, acho que vai fazer cinco anos. Então, eu confesso que eu não lembro muito da história, eu lembro dos highlights. Então, provavelmente eu vou ter que reler o primeiro para ler o segundo, mas basicamente a história disso aqui é sobre a Verônica, que ela é uma policial ali da Polícia de São Paulo, e ela tem que lidar com vários problemas nesse primeiro aqui, e ela acaba se envolvendo em vários perrengues, tipo, vários mesmo. O segundo livro não tem uma data muito específica para sair, porque na verdade ele está assim naquelas, né? Tipo, falaram que vai sair, se vai sair mesmo, a gente não sabe ainda. E por último, mas não menos importante, um livro que eu quero muito ler também, é o terceiro livro da série A Colônia, que é do Ezequiel Bone, o primeiro é A Colônia e o segundo é A Expansão. E o terceiro livro se chama Dia Zero, que também tem uma capa igualmente maravilhosa nessas cores de neon aqui. Essa é uma trilogia de horror barra terror, que envolve uma realidade em que aranhas assassinas e carnívoros, elas estão invadindo o mundo, e elas basicamente criaram um apocalipse em que aranhas estão matando todo mundo. E é isso. No primeiro livro a gente é apresentado realmente o que está acontecendo e o como que tudo isso começou, e aí quando as coisas estão começando a virar um grandissíssimo caos, a gente entra no segundo livro, que já é a terra meio que assim, devastada pelas aranhas, e está tudo realmente muito, 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 muito ruim. Eu confesso que eu iria preferir se a trilogia terminasse de uma forma meio The Walking Dead, do tipo assim, não conseguimos salvar a humanidade, e é isso aí, vamos ter que conviver com essas aranhas aqui, matando todo mundo. Mas não sei se é isso que realmente vai acontecer, estou muito ansioso, quero muito, muito, muito comprar esse livro. Que está sob demanda, então você só vai ter o livro se você pedir, que aí você tem que, né, comprar pro livro ser impresso. Porque justamente esses dois primeiros aqui não fizeram tão sucesso aqui no Brasil, infelizmente, gostaria muito, porque eu amo essa trilogia, no caso, dos dois primeiros. Então, espero muito gostar do terceiro livro também. E agora indo para os livros que eu quero muito ler em português, porque na verdade eu já li em inglês, e eu amei muito, e no caso eu também quero deles aqui na minha estante. O primeiro deles é A Sky Beyond the Storm, da Sabata Ri, que é o quarto volume da série Uma Chama Entre Cinzas. Eu já soltei aqui no canal um vídeo falando sobre a minha opinião sobre essa série inteira, então, por favor, vai editar aqui nos cards. É realmente incrível. Eu amei essa série, eu li ela toda no ano passado, eu realmente fiquei apaixonado, fissurado. Então, assim, se você quiser saber mais sobre tudo isso, por favor, vai aqui nos cards, porque não tem a menor condição de eu tentar resumir essa série aqui em poucos minutos. Mas, assim, é incrível. Eu amei muito, muito, muito mesmo. Outro livro que também foi um dos meus favoritos do ano passado, e que eu com certeza vou reler em português, é Cemetery Boys, do Aidan Thomas, que aqui no Brasil vai ser lançado pela Galera Record no primeiro semestre, chamado como Os Garotos do Cemitério. Eu amei esse livro, ele com certeza foi um dos meus melhores livros do ano passado, eu chorei horrores. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, vou deixar aqui nos cards. O Yadriel, que é o protagonista, ele é um menino trans, gay e latino. Então, assim, tem tudo aí de representatividade, eu amei muito. Inclusive, é uma fantasia, porque, no caso, o Yadriel, ele é um brujo. E o terceiro e último livro que eu também quero muito reler em português, porque foi já uma das minhas melhores leituras de 2021, é The Invisible Life of Ed LaRue. Esse livro vai ser lançado também pela Galera Record no segundo semestre, e vai se chamar A Vida Invisível de Ed LaRue. É da minha maravilhosa, grandissíssima, perfeita, incrível, Vitória Schwab, no caso, ela assina como V.A. Schwab. E é incrível, fala sobre a Ed LaRue, que ela é uma menina que ela quer ser eterna, e ela faz um pacto com o diabo, que ela vai ter essa vida eterna, porém, ninguém nunca vai se lembrar dela. Até que, um dia, o Henry a reconhece numa livraria. E aí ela vai ter que descobrir o porquê que ele é tão especial assim. Essa é a sinopse mais concisa da história, e, assim, é a sinopse mais perfeita, porque fala tudo e não fala nada. E é incrível. Tem uma resenha que eu já fiz lá no Scooby, eu vou deixar aqui na descrição, em que eu falo, basicamente, várias coisas sobre esse livro. E quando eu releio em português e fizer tudo bonitinho, eu gravo um vídeo aqui pro canal pra falar sobre isso, porque, com certeza absoluta, é a minha leitura favorita, é um dos meus vídeos favoritos da minha vida, pra vocês terem uma noção de o quanto que eu amei essa história. Eu anotei, tipo, mais de 20 frases diferentes que realmente me impactaram, e eu estou até pensando em tatuar uma frase. Esses, então, foram os livros que eu tinha pra comentar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista gigante de lançamentos que vão vir aqui pro Brasil esse ano. Eu tô muito curioso, tem muito livro bom que eu já tenho aqui em casa e eu ainda não li, e tem muito livro bom que ainda vai ser lançado, e eu estou completamente desesperado por isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, me diga aqui nos comentários quais desses livros vocês querem ler, e quais outros lançamentos, eu não falei aqui, mas que vocês também querem ler. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!